Olá jardineiros, tudo bem com vocês? Bom gente, eu espero que sim, vou começar um vídeo novo aqui no canal para vocês e desde já eu acolho você que é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda se você ainda não for inscrito, eu faço convite para que você possa se inscrever, deixar o like, deixar seu comentário eu quero ler, saber o que vocês acharam do vídeo de hoje, tá bom? Bom gente, hoje eu vim mostrar aqui meu coleu, que lindo que está meu coleu, gente, olha só, coisa mais linda hoje eu resolvi mostrar aqui ele para vocês, eu não tenho muitos coleu, eu estou assim numa fase de poda, né? de trocar de vaso, fazer a poda, renovar eles, né gente? e esse daqui está lindo, então antes de fazer a poda nele, eu resolvi mostrar ele aqui para vocês olha só que lindeza que ele está, gente, que cor maravilhosa vocês notam que ele tem assim uns buraquinhos nas suas folhagens, né? gente, eu acho que são os grilos que estão picando porque eu olho à noite, eu não vejo nada, nenhuma largada, nada então eu acredito que seja os grilos mesmo que estão vindo e fazendo a festa, né? mas mesmo assim, gente, ele está bonito, uma cor linda e aí, olha só, resolvi mostrar para vocês os coleu, gente, eles são plantas de sol pleno, né? tem aí algumas variedades, né? que ficam mais bonito na sombra do que no sol, né? daí a gente tem que ir testando, né? ver aonde é que eles vão ficar melhor que eles vão se adaptar melhor, né? o lugar, o local que eles irão gostar de ficar mas a maioria são aí de sol pleno, né? que amam aí uma rega, né, gente? a rega precisa ser diariamente porque um dia que a gente deixa sem molhar, né? pelo menos aqui é assim logo eu vou ver, eles estão murcho, caído para os lados então é que a rega acontece diariamente, né? e esse é um dos principais cuidados aí que a gente tem que ter com essas plantas que a gente tem que ter com os coleu, né? que é a localização e a questão da rega, né? que precisa ser aí diariamente o que eu falo para vocês é um outro cuidado que eu tenho com a minha planta, né? que é quanto ao substrato, né? o substrato aí dos coleu precisa ser um substrato solto com uma boa drenagem, tá bom, gente? e o que eu estava falando com vocês também sobre a poda, a poda é muito importante, né? porque logo a gente percebe que eles se alongam muito, né? e com isso a gente logo vai perdendo a planta então é necessário que quando eles começam a se alongar a gente venha e faça a poda, né? eu comecei a fazer a poda dos meus estou renovando, né? porque realmente eles alongaram demais então fica aí como dica para vocês para cuidar dos seus coleu, tá? tenham aí uma boa localização uma rega diariamente e a poda, ó olha só, estou renovando todos aqui e a poda também, tá? que é muito importante e aí se vocês quiserem, né? ter aí plantas bonitas saudáveis, né? a gente precisa manter todo esse cuidado e o importante, né, gente é dar poda aí, né? muitos se falam que a melhor lua é para se podar para se renovar é os coleus são aminguantes, né? eu nunca me liguei muito para a questão de lua, né? então eu vejo assim que eles se alongam eu já vou lá e faço a poda, né? e aqui os meus eles crescem bem frondoso é bem abundante, né? então assim mas se você estiver acostumado a seguir a lua para renovar para plantar suas plantas, né? fica aí a dica de fazer a poda a renovação dos seus coleus na lua minguante quanto a fertilização para os coleus, né? pode ser feita aí a cada oito dias em pequenas quantidades pode ser químico pode ser orgânico, né? o orgânico que é muito eficiente aí, né? para nossas plantas inclusive eu sempre deixo aqui como dica para vocês usem sempre o orgânico, né? e aqui no canal também tem vídeos aí onde eu mostro onde eu falo, né? é... sobre receitinhas caseirinhas que a gente pode estar fazendo para colocar nas nossas plantas que é muito bom que ajuda demais no caso aqui, gente eu coloquei, né? eu ganhei um saco de esterco de gato então eu estou aproveitando bastante esses esterco e adubando as minhas plantas com esses esterco e eu confesso para vocês que eu estou tendo resultado maravilhoso o esterco de gato aí curtido ele é muito bom para nossas plantas né, gente? a gente já sabe disso nem precisa de falar então foi só mesmo para mostrar aqui as plantinhas escolheram para vocês e sem falar, né, gente? que a gente tem uma variedade imensa no mercado de cores, né? então é isso, pessoal eu espero demais aí que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje tá bom? deixa aí nos comentários me dizendo se vocês gostaram se você puder compartilhar esse vídeo compartilha o vídeo aí com os amigos com a família, tá? para o canal crescer cada dia mais espero que mais pessoas conheçam aí o canal e você vai estar ajudando de mais de mais mesmo então é isso um beijo grande para cada um de vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo